Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos ver o dia que Cristiano Ronaldo implorou por comida. Calma, a gente vai explicar melhor a história, mas antes de mais nada a gente já peço pra vocês deixarem aquele like, né, Léo? Exato, a gente quer um like, o seu, então entra também lá no arroba o canal do PSA, lá no Instagram, pra ficar por dentro do sorteio que tá vindo aí. Vocês vão participar, vai ser muito legal, mas só participa pra quem tá inscrito, né? Exatamente, vamos tentar aqui chegar nesse canal a meta de 10 mil inscritos que a gente faz mais um sorteio. Vai ter dois, é isso, nesse vídeo. Então, mano, já se inscreve aqui e bora pro vídeo. Bem, galera, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa situação. Uma história muito legal que o Cristiano Ronaldo mesmo contou, mas melhor do que eu aqui falando, vou abrir aço para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa situação e depois o Léo conta um pouco sobre as outras pessoas que participaram, então se liga o que ele diz. Quando era criança, com uns 12 anos, não tínhamos dinheiro e vivíamos juntamente com os outros jovens jogadores provenientes de outras zonas do país. Era um período complicado, sem a família por perto, tínhamos fome e havia um McDonald's por perto. Pedíamos os hambúrgueres que sobravam e uma senhora chamada Edna, mas outras duas mulheres davam aquilo que sobrava. Espero que essa entrevista ajude a encontrá-las, queria convidá-las a jantar comigo em Turim ou em Lisboa. Quero poder devolver aquilo que fizeram por mim. Nunca me esqueci deste momento. Mano, é muito legal porque era na época que ele jogava pelo esporte, nas categorias de base, então ele estava muito longe da família dele. Não tinha uma grana tão boa para poder se sustentar, o Cristiano Ronaldo vem de uma família mais humilde, lá da Ilha do Madeira. Então ele chegou e implorava, quando a gente ia esperar que o Cristiano Ronaldo faria isso. Exato, e receber doação de comida ainda, nunca pelo nível que ele já está financeiramente falando. Você nunca imagina o Cristiano Ronaldo implorando por comida e ainda mais por uma comida específica, mas eu vou contar um pouco mais aqui para vocês a opinião de quem doou a comida para ele, para vocês verem o que aconteceu. Paula Lessa era uma das empregadas do McDonald's de Lisboa, que há cerca de 20 anos, quando o Cristiano Ronaldo estava nas categorias de base do esporte, ofereceu hambúrgueres para o jogador. E ela contou, apareciam na frente do estabelecimento como quem não quer nada, e quando haviam hambúrgueres que a nossa gerente dava autorização para ser Deus, nós entregávamos a eles. Um deles era Cristiano Ronaldo, que por acaso era o mais tímido, e assim acontecia quase todas as noites da semana. Eu ainda acho engraçado, já tinha contado para o meu filho, que achava que era mentira, porque a mãe dele nunca poderia ter dado um hambúrguer ao Cristiano Ronaldo. Meu marido já sabia, foi algumas vezes me buscar naquela noite e também viu. É engraçado voltar atrás no tempo, mostrar a humildade dele. Pelo menos as pessoas sabem que isso não era uma invenção. Se vier o convite, estarei lá com certeza para jantar com ele. A primeira coisa será agradecer, e no jantar teremos tempo para recordar desse tempo, concluiu a Rede Renascença. Mano, que história absurda. Já comenta aí, galera, vocês esperavam isso, mano, muito da hora do parte dela, né, toda essa explicação. E, mano, olha isso, né, ela estava ajudando um cara que ia dar tanto para o país dela, né, que é o que Portugal trouxe títulos, trouxe muita coisa, é um cara que sempre está envolvido com várias situações de doação, então, tipo assim, mano, ela faz parte da história do CR7. Exato, ela contribuiu para a alimentação dele, mesmo que, né, hoje o Cristiano Ronaldo, talvez a gente nunca veja ele implorando por um McDonald's. É, por um hambúrguer em si, né, mas vamos ver, vamos ver. Mas, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, já comenta aí a opinião de vocês, e agora eu vou mandar os salves, como prometido. Então, vamos lá, vamos dar um salve para esse aqui é o Silva. Esse aqui é o Silva. DGPH. DGPH. Angelo YT, Angelo YT, para o Rodrigo Dambrovski, Rodrigo Dambrovski, e o Mendigo de Like, e o Mendigo de Like. Esse foi mais um vídeo, esse foi só para vocês, galera, é nóis, tamo junto, falou.